Não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado. Mas não entender pode não ter fronteiras. Sinto que sou muito mais completa quando não entendo. Não entender do modo como falo é um dom. Não entender, mas não como um simples estado de espírito. Bom é ser inteligente e não entender. É uma benção estranha, como ter loucura sem ser doido. É um desinteresse manso. É uma tessura de burrice. Só que de vez em quando vem a inquietação. Quer entender um pouco. Não de mais. Mas pelo menos entender que eu não entendo. Música Legenda Adriana Zanotto